16 times 9 estados 2 grupos e 1 objetivo A Copa dos Clássicos vai começar! O atual campeão maranhense vai em busca do título do Nordeste em sua segunda participação na competição e com o caldeirão do Frei Epifânio pulsando enfrenta o galo da Pajussara para dar a largada na maior competição regional do país nesta terça às 19 horas você vai assistir ao vivo a partida entre Imperatriz e CRB na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020 vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil e aí e aí e aí e aí